O cinto! O cinto é aqui em baixo. Não é obrigado a usar um carro destes. Mas se quiseres usar, toma lá o cinto. Então eu vou não usar, sabes porquê? Porque eu tenho tipicamente casos destes nos meus vídeos de não usar o cinto e a malta sacrifica-me toda vez. Senhor, eu não estava a usar o cinto. Portanto hoje tenho desculpa para não usar o cinto. Exato. Olha maneiras críticas. Diz, opá, malta, isto é um carro de 74 e por lei não é só obrigado a usar o cinto. Olha, estou a gostar muito das prensas já assim só de partida. Pressão de condução assim baixinha, banco reclinado. Olha para esta categoria. Pronto, para quem não conhece, este é o José, que é o dono deste 124 Sport CC 1800 de 74. E aqui atrás está só um gajo que a gente apanhou ali na rua e não tinha nada para fazer. Obrigado pelo apoio. Exatamente. Mais atrás. Acho que não vai ser necessário. Pronto, assim primeira coisa, já para a gente tirar isso aqui da conversa, o escape. Já não é o escape da origem deste carro? É um escape. Da Abarth? Sim. Seria o escape que seria usado no Abarth? Seria isso? É uma réplica. Não é um original, mas é uma réplica. Ok. Um escape de alto rendimento, mas uma alternativa original. Ok. Isto é que vai fazer este sonzinho assim um bocadinho mais... Sim. E ainda tem o catalisador. Portanto, sem catalisador ainda faria mais. Então é um escape melhor, não é? O que eu estou já a adorar aqui é o capozorro assim comprido, que esconde ali então 1800 com carburadores duplos Weber? Carburador singular de dois corpos. Ok. Cada corpo abre em tempos diferentes. Portanto, conforme tu pisas no pedal, abre o primeiro corpo, acima de uma certa profundidade ele abre o segundo. Ok. Estou percebendo. 120 cavalos. Exatamente. 1800. 8 válvulas. 8 válvulas, que eu acho que é um valor bastante respeitável para a altura. Sim, sim. Não é assim? Na verdade haviam até Porsche, com 2.000 de cilindrada, é que faziam um pouco mais cavalos que este carro. Estás a ver. Portanto... E é se calhar com esta linha de escape, se calhar a tentar fazer um bocadinho mais, não? Neste momento, com o calor que está, é provável... Se calhar não. Vamos estar para aí com 75 cavalos, é isso? Não, mas à volta dos 110, 120, deve estar por aí. Se bem que há umas pequenas alterações no motor, e é provável que ele esteja dentro dessa linha, apesar de parar com este carro e perder alguns cavalos. Vamos ter que fechar os vidros, porque senão os nossos seguidores lá em casa não vão ouvir aqui o nosso óbvio. Este carro tem 33.000 km, segundo aqui o mostrador, o contador, que só tem 5 dígitos. Portanto, eles se calhar não suspeitavam que este carro passasse dos 100.000 km, e portanto só se deram ao trabalho de pôr 5 dígitos para não estar assim com muitas vezes. Temos aqui uma caixa de 5 velocidades. Este já é a terceira geração dos 124, portanto a primeira geração começou em 1967, por aí. Foi até 69, depois fizeram de 109 a 71 a segunda geração. E depois então, depois de 71 até 75, acho que foi a última. Sim, 75 fizeram este, a versão CC, mais o Spyder. Exatamente. Isto todo numa terceira? Todo. Ok. Isto já tem 5 velocidades, que eu vou experimentar pela primeira vez. A caixa é, tem uma alavanca muito alta, mas o trabalhar dela é um cursinho muito curto, é engraçado. Sim, sim. Tem uma ligeira folga, o que facilita também a entrada das mudanças. Exatamente. E não é muito longa, é curto, basta com um pequeno toque e ela entra. E o assalador com esta respostazinha rápida, que torna aqui a experiência muito mais fixe, eu acho. Depois temos aqui dois manometrozinhos, fácil leitura, para a conta de rotações e para ovocintros. Depois temos aqui a benzina, que estranhamente funcionam todos, não é? Está tudo a funcionar. É, pressão do óleo, temperatura da água, relógio também, que faz tic 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 quando estamos com o carro desligado e em silêncio, ouve o tic 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 tic. Depois temos o autorádio, que já é na original, mas isso em quase todos os cócegos que eu faço da série e acabo por sentir-se que o pessoal é difícil de termos. Até porque estes carros estavam feitos para AM, não apanhavam sequer FM. O pessoal quer ouvir música. Exatamente. Parecendo que não. Uns 70's, de malta a querer a curtir. Vamos fazer aqui um compasso de espera para desfrutar todo o calor que se encontra no dia de hoje. Sim. E principalmente aqui dentro. E todo o aroma de gasolina que anda cá para dentro. Este perfume a macho. Está a fundo. Acabamos a 60. Há bastante ar a entrar aqui por vários sítios. Vamos lá. Temos, com uma curva de pouquíssimo ângulo, chegar praticamente por causa de um fonte. Não é? Quase de 30 graus. É pá, mas este arranjo aqui dos pedais portinha dá-lhe toda uma sensação muito agradável. Já. O carro está aí bem cenourizado. Ainda assim, tem um bater ainda sólido. Não é aquela... Porque talvez já estalou todo. É verdade. Este é um carro que, ao que parece, estava na rua, bastantes vezes. E, portanto, aqui o sol fez as suas partidas. Estalou aqui o Itália todo. Mas, ainda assim, em buracos e não sei o quê, o carro não bate. Portanto, não sentindo assim o carro a italiano a bater para todos os cantos. Este carro, não o compraste tu novo naturalmente, porque este carro é um pouco mais velho do que tu, não é? Exato, exato. Não faz nada. Tenho 28, portanto, o carro já é de 74. Fazendo as contas, tem 40. É verdade. Tem uns trocos. Tem esta pintura, com estas riscas. Me dá-me toda uma graça aqui ao carro. Exato. Isso foi escolha minha. Acho que fazia sentido um carro destes. O carro, para mim, é como se tivesse algo. Sinto o mesmo, como se fosse uma pessoa. Na brincadeira, até a trato por mulher. Qual é o nome dela? Bela. É a Bela. É a Bela. A Bela. A malta, normalmente, gosta de chamar-nos aos cabos. Neste caso, é uma menina e chama-se Bela. Porque tem ancas, não é? Exato. A traseira dela e estes olhinhos. Porque este carro, apesar de ter as rodas muito escondidas dentro das cabas, tinha ali uns alargadores de cabas que darem-se um ar mais... dava para duas possibilidades. Ou utilizar alargadores, ou aplicar outras jantes de cabar, mesmo próprias, mais largas, para poder dar... Para preencher e mais... Exatamente. Estas jantes são as Cromodora de 8 furos. As mais comuns eram as de 6. Normalmente conhecidas na Fiat 124 Spyder. Estas cidades furos eram melhores. Elas conseguem fazer circular o ar de dentro para fora. Para tentar tirar o calor dos discos. E ao mesmo tempo, tendo o desenho que elas têm, conseguem expelir tudo o que é terras e areias de entrar para os discos. Sim, porque este carro já tem tabões de discos às 4 rodas. Exatamente. Dos poucos na altura que já tinham os 4. E hoje em dia, há muito carro que tem tamborzinho atrás, não é? Renault Clio. Renault Clio. Nissan Micra, dos novos. Ah, vou usar o Pisca. O Pisca é o mais pequeno. É, exatamente. O que é claro foi o carro que eu andei há pouco tempo. Ah, era o 600D. O Fiat 600D. O 600D. Também tinha assim, duas patilhas muito fininhas. Ainda mais fininhas e umas mais metalizadas. Eram pintadas. E também a mais curtinha era a do Pisca. Era um 600D nesse. Pelo menos neste aqui, assim com muito. Sim. Quando tu entras na rotunda e metes o Pisca para a esquerda. Entras, metes o Pisca para a esquerda, faz a curva. Queres meter o Pisca para a direita? Ainda com o volante medido para a esquerda não o consegues. Ele não consegue. Esquece. Naquele não tem isso, mas ele não se auto-cancelava. Ah, este já se auto-cancela. Pronto, aquele não. Estamos a falar de um carro que era de... Agora bem, de 70. Já se não foi 70. Portanto, em 5 anos, a Fiat conseguiu incluir aqui o auto-cancel nos Piscas. Já aparecendo que não é uma novidade. Depois, este é um carro que aparecendo que não tem bastante espaço. Pronto, não é tão largo como os carros de hoje em dia. Então nós vemos aqui um bocuito mais intimistas. Mas mesmo assim, o Bruno que vai ali atrás, o sem-abrigo, não vai muito apertado. Não é? Não é confortável. Há copés, hoje em dia, que não se podem gabar de ter... Qual o DTT? Por exemplo. Qual o DTT, sim. Não ter este espaço atrás, não é? E é um carro que, se calhar, ocupa mais espaço na estrada do que, obviamente, o 124. Está a sentir, não é? Com o volante para a esquerda, não há pisca para a direita. E agora, já está. Agora sim. Quando já estamos no mesmo saída. Agora é que eu já fiz a manobra. Quando já mandam vir connosco. Já posso sinalizar a manobra. Exato. E temos uma coisa que eu ainda não experimentei. Pronto. Bozina de ar. É verdade. Não é? Supostamente ilegal. Ilegal em Portugal, não é? Ao que parece. Daí, a ver a alternativa, tive que pôr um botãozinho e colocar uma bozina elétrica. Exato. Mas este é aquele som típico italiano de uma bozina que a gente sabe. E diz-me uma coisa, José. Como é que ela reage quando trazes uma amiga cá para dentro do carro? É coisinha para não pegar logo? Curiosamente. Dar-lhe a chave e, tipo, fazer logo uma birra? Curiosamente ela até pega bem. Esta? Exatamente. Exatamente. As outras não têm pegado muito bem. A sério? Nem com 124. É verdade, é verdade. Digamos que... Estúpidas, meu. Não. E sabes por que eu posso ser estúpidas? Porque eu tenho 3% da audiência feminina no meu canal. Portanto... É esta categoria. Vai, Bela! A Bela trava, a Bela burva, a Bela faz tudo bem. Com pouco menos de 1000 kg e 120 cv, ainda que sejam 120 cv um pouco mais acima. Porque a Bela tem uma bela anca. Mas depois é uma senhora que faz o seu crossfitzinho e, portanto, tem que ir só 1000 kg, né? Porque não... E ela não tem bloqueio diferencial. Ok. Portanto, mesmo que ela fuja um pouco, acaba por recuperar muito bem. Nas curvas, ainda que se tenha que travar em cima da curva por qualquer erro que a gente cometa, ela tende a bloquear a roda de dentro da curva. Ok. Ou seja, acaba por usar essa roda como eixo e curvar muito mais rapidamente. Portanto, a resposta deste carro é fantástica. Malta, espero que tenham gostado do 1973. Eu gostei muito. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham estes carros verdadeiramente clássicos, né? Aquela vergonha de carros dos anos 90 que eu tenho trazido e que lhes chamo clássicos. Exato. Clássicos é isto. Pronto. Mas eu gosto de chamar clássicos aos outros por serem carros icónicos. Bom, carros que fazem parte do imaginário e de muita malta da minha idade. Portanto, despeço-me aqui com uma segunda. Deixa eu brandar um bocadinho mais. Uma segunda. E até para a semana. Está bem? Despeço-os do José. Obrigado por ter estado a roda minha na sua bella e do sem-abrigo. Tchau pessoal. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.